Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pra você que está aí no nosso canal, muito obrigado por você ter inscrito e acompanhado aí os nossos vídeos. Então nesta manhã um videozinho rápido, um chamado, um compromisso que eu marco com você às 21 horas, hoje diretamente do Zoom, vai ser uma super live do pré-lançamento da Smart Vision, vamos falar tudo sobre o projeto e também vários sorteios de PIX no valor de R$100,00 pra quem participar junto conosco deste pré-lançamento da Smart Vision. Então vou aguardar você, vou liberar um link aí pro grupo do WhatsApp e as pessoas que participaram do grupo do WhatsApp vão receber aí o link do Zoom. E no link do Zoom você vai participar conosco de uma apresentação de oportunidade de um Smart Contract, que é a Smart Vision. Então já temos anunciado, falado e agradecer também a todos que têm atendido aí o nosso chamado, tá certo? Então aguardo você hoje, 21 horas, vamos liberar o link pra você participar da super live do pré-lançamento da Smart Vision, mas vamos premiar você. Nessa live quem ganha é você, porque vai ter vários sorteios de R$100,00 diretamente no PIX, pra que você já possa sair já gastando e aí comprando pizza, aproveitando aí o dia pra comprar picanha e tudo mais. Abraço, fica com Deus, entra no grupo, que lá que vou liberar o link pra nós.